Em tempos em que é fácil saber o que está acontecendo no planeta, você tem parado para olhar as coisas incríveis que acontecem ao seu redor? A gente se acostumou a ter o mundo inteiro na palma da mão e se conectar através da tela com pessoas que nunca vimos antes. Nós estamos aqui para te lembrar de que a vida acontece o tempo todo, em todo lugar. Mesmo quando estamos ocupados demais para perceber. O extraordinário está em toda parte. Basta olhar com atenção. É preciso estar presente para não perder os grandes momentos que se escondem na simplicidade de um dia comum. E para lembrar que a inspiração que a gente precisa para acreditar no futuro já está aqui, dentro de cada um de nós. No futuro só se sabe que um sonho haverá Acredite de verdade, você vai realizar Então não pare de sonhar Em 2024, a EPTV vai continuar contando histórias e vivendo o futuro junto com você.